Meus queridos ouvintes, vamos meditar agora a mensagem da nossa Mãe do Céu, a Rainha e Mensageira da Paz, comunicada nas aparições de Jacarei. Meus queridos filhos, com amor venho hoje novamente suplicar-lhes a conversão, a conversão que o meu Senhor deseja, a conversão que Deus quer de cada um de vocês. Meus filhos, acreditem firmemente em minhas palavras. Em muitos de vocês estão se realizando os projetos que eu mesma e o meu Filho Jesus fizemos sobre vocês, mas ainda é necessário a conversão de vocês. Conto com as orações de vocês. Espero as suas orações a fim de que os desejos do meu coração e do sagrado coração do meu Filho Jesus se realizem no mundo todo. Espero a conversão de vocês, a conversão profunda, interior, voluntária, pessoal. Não é ainda suficiente o que vocês rezam e fazem. É preciso mais, devido a urgência desta situação, de tantas almas que correm o perigo de se condenar diariamente. Suplico a todos vocês que rezem sem descanso. Mesmo no trabalho de vocês, digam sempre, Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Ou mesmo, coração de Jesus e de Maria, salvai as almas e tende misericórdia de nós. Desta maneira, poderei eu visitar e intervir na vida de muitos dos meus pobres filhos e, com a graça de Deus, reconduzi-los de volta ao Pai, ao Pai do Céu, ao Altíssimo, que está contristado com a perda de tantos de seus filhos. Com o fim dar deste tempo, minhas mensagens tornam-se agora mais repassadas de amor, mas também de aflição, porque vejo que minhas mensagens são escondidas ou detidas, a fim de que o mundo não conheça as minhas mensagens e não possa converter-se. Eu peço a vocês que se tornem apóstolos e missionários das minhas mensagens. Sempre que puderem, saiam por outros lugares, divulgando as minhas mensagens. Façam cenáculos, grupos de oração, lendo e anunciando minhas mensagens a todos os caminhos por onde forem. Muitos pés que me serviam e levavam minhas mensagens a muitas partes, cansaram-se ou tropeçaram. Preciso de novos pés, novos mensageiros, novos filhinhos meus, a levar as minhas mensagens com coragem, com amor a todos os meus filhos. Os desígnios do Altíssimo são justos e santos e eles haverão de se realizar. Gostaria de revelar e explicar a vocês os segredos e tudo o que está para acontecer, mas tal não é a vontade de Deus. Você já tem muitas mensagens, muitos sinais dados aqui, muitas graças e razões para acreditarem, viverem e divulgarem as minhas mensagens. Tudo, tudo o que está ao alcance do meu coração, estou fazendo por vocês. Por isso, filhinhos, convertam-se logo, quando vocês souberem o conteúdo dos segredos e das mensagens que o Senhor ainda guarda, debaixo do véu do segredo, será tarde demais. Não quero vê-los chorando, por isso, mudem suas vidas agora. Escolham o céu, assim como o céu já escolheu vocês. Eu convido todos vocês a rezarem o rosário e aqueles que puderem ser mais generosos, a rezarem mais de um rosário por dia, a fim de que o meu coração imaculado triunfe no mundo inteiro. A igreja católica, a igreja do meu filho Jesus, foi obscurecida, foi dividida pelos que não têm fé, pelos que não têm oração, nem amor. Rezem para que o meu coração também triunfe neste mundo de ódio e de pecado e que brilhe o quanto antes o sol da salvação, da misericórdia para todos vocês. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja católica, a igreja do Espírito Santo.